Olá, meus amores! Bom dia! Um grande beijo pra cada um de vocês, tá? Hoje vamos fazer nossa correção dança. Página 47 e 48, aula 8, tá gente? Vamos pegar o nosso livrinho de arte, pra que a gente possa fazer a nossa correção. Olha só. Só lembro de vocês, dançando é o que vocês gostam muito, tá? E a tia adora acompanhar vocês na dança. Vamos lá. Olha só. Encontre no diagrama abaixo alguns estilos de dança que estão apresentados no retângulo. Aqui dentro do diagrama, vocês vão encontrar todos esses tipos de dança. Forró, baião, machixe, chachado, samba, balé, frevo, balsa, bolero e tango. Vamos lá. A tia vai só marcar aqui pra vocês saberem, tá? Aqui nós temos baião, ó. O baião, o samba, chachado, bolero, machixe, o forró, tango e balé, frevo e valsa, certo? Então, todas essas músicas, essas danças que compõem a música, vocês vão encontrar aqui, tá, gente? Todas as danças estão aqui dentro do diagrama, certo? Vamos lá. Então, identifique os diversos tipos de dança e depois numere de acordo com os gestos e as vestimentas. As vestimentas, gente, são as roupas, tá? E vocês vão ver de acordo. Aqui, o número 1, nós temos o frevo. Onde é que é o frevo? Vamos encontrar aqui. Então, vocês vão marcar o número 1 aqui. Aqui nós temos o hip hop, o 2. Onde é que é o 2, tia? Vamos procurar o número 2 aqui, ó. O hip hop, vai botar o número 2 aqui. Forró, no 3. Forró, no 3, aqui, ó. Vocês vão colocar aqui. Tango, o número 4. Olha só, aqui, tá? Dança do ventre, número 5. Aqui, gente, ó. Lambada, é o número 6. Aqui. Balé, o número 7. Aqui. Capoeira, o número 8. Onde é que está a capoeira, gente? Aqui. E temos o samba, o número 9. Aqui. Tá? É isso. Fizeram a numeração? Pronto. Concluímos a nossa correção. Agora estamos dando continuidade. Conteúdo novo. Sons. Certo? Hoje vamos estudar os sons. Estudamos a dança. Olha só. A tia trouxe o livrinho também de arte de vocês para explicar melhor, tá? Os sons possuem quatro propriedades. Altura, duração, intensidade e timbre. A altura é a propriedade do som, que o caracteriza como grave ou agudo. Ela está relacionada com a frequência de onda sonora. Com a ajuda, identifique quais são os sons agudos, mais fininhos e os mais graves. Mais grossos, né? O som mais grosso é um som mais grave. Pinte em cada grupo que se pede. A tia fez questão de trazer essa página já até respondido, para que vocês possam entender. O animal que tem o som mais agudo é o pássaro ou o pato? Quá, quá, quá. O som mais agudo é o pássaro, certo? É o som mais fino, mais suave. O animal que tem o som mais grave é a coruja ou o pássaro? É a coruja, mais grosseiro, né? O som mais pesado, não é isso? Pinte o animal que tem o som mais grave e marque um X no que tem o som agudo. O som mais grave, olha aqui. O som forte é o pato. Quá, quá, quá. E o pássaro, o som mais agudo. Vocês vão marcar com um X, tá? A tia está trazendo aqui, para que vocês possam entender melhor. A cada um desses sons, damos o nome de onomatopeia. O que são, tia, onomatopeia? As onomatopeias são as representações de sons por meio de palavras. A tia trouxe aqui alguns exemplos, ó. E alguns animais, tipo o rugido do gato, miau, auau, são sons, onomatopeias. Podem ser de animais, certo, gente? E também pode ser através de sons. A pancada de uma mesa, onomatopeia, né? É pá, pá. Aqui é a onomatopeia. Pá, pá. Outro tipo de som. Então, existem vários tipos de sons onomatopeias. São através de gestos e através também dos animais, certo? Oi. Onomatopeia também, certo? Então, são vários tipos de sons que a gente identifica pelo toque, toque. Pá, pá. Tchau. Tchau. Então, são vários tipos de onomatopeia, tá, gente? Façam a leitura do Livrinho de Arte de vocês, onde a tia está trazendo também um resumo de atividades. Conteúdo dança, correção que nós fizemos, 47 e 48. Nossa aula 8. Explicação da páginas 51 e 52. E a nossa atividade de casa. Vamos fazer a páginas 53 e 54. Gente, a tia pede desculpa por alguma coisa, tá? Inclusive, quando é a semana, né? De correções, que vocês percebem que a tia está com uma dificuldade, né? De enxergar. A tia está aguardando o óculos dela chegar, certo? Mas, por enquanto, a gente não pode parar, não posso deixar de gravar. Então, a gente vai levando até dar tudo certinho, certo? Mas, logo, logo, a tia vai estar de óculos, tá? A tia só está esperando realmente chegar. Então, eu peço desculpas, tá? Pela leitura. É questão mesmo que a tia está aguardando o óculos chegar, tá bom? Pois, me desculpe por alguma coisa. Muito obrigada pela atenção, tá? E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Um grande beijo. A tia está com muita saudade. Não tem a hora de nós retornarmos. Para nós voltarmos. A nossa rotina. E fazer tudo o que a gente fazia e muito mais, tá? E um grande beijo. Eu estou com muita, muita saudade, de verdade. Beijo.